Por que toda celebridade quer ter seu próprio restaurante? O Cristiano Ronaldo abriu sua própria franquia de restaurante. E o Messi não ficou pra trás e abriu a sua também. E outros famosos como Michael Jordan, Drake, Shaquille O'Neal também tem seus próprios restaurantes. E hoje eu vou testar cada um deles. E descobrir se eles são realmente bons ou se são muito assustadores. E a minha missão é muito simples. Descobrir qual celebridade tem o melhor restaurante de todos os tempos. E pra isso eu vou analisar quatro coisas em cada restaurante. O ambiente, o serviço, a comida e o preço. E a minha jornada vai começar em Miami. E chegamos na nossa primeira parada. Que o dono é uma pessoa famosa. E eu duvido você descobrir quem é. Sim, meu mano DJ Khaled. Você não sabe quem ele é? O DJ Khaled é basicamente um dos maiores produtores musicais dos Estados Unidos. Além de ser um cara muito famoso, ele também é um dos homens mais ricos de Miami. E ele é muito conhecido pelo seu famoso bordão. Mas enfim, esse restaurante aqui tem alguns pontos acendidos. O primeiro deles é The Licking. O nome é Alambida. Por isso eu sou muito fã desse nome não. Mas ele tem até um pouco de sentido. Porque o foco desse restaurante aqui é focado em asinha de frango. Isso aqui é genial. Além disso, muita gente falou também de um drink misterioso que tem aqui dentro. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe do que ele é feito. Eu falo que é muito bom. E eu tô muito curioso pra experimentar ele. E pra fechar com chave de ouro. O próprio DJ Khaled fala que a melhor coisa que tem aí dentro. É o cheesecake de Red Velvet. Será que aqui dentro tem o melhor cheesecake do mundo? Eu não sei. São muitas perguntas. Só tem uma forma de descobrir. E assim que eu entrei no restaurante, já deu pra perceber porque o dono dele era o DJ Khaled. Com várias pinturas insanas na parede. Inclusive de vários artistas famosos dos Estados Unidos. E não podia faltar do homem. E ficava tocando uma música alta o tempo inteiro. Isso não me agradou muito não. Mas no geral, o ambiente combina bastante com o dono. Tá aprovado. Mas o meu problema já começou na hora que eu fui fazer o pedido. Não tem um cheesecake aqui. A mulher falou que acabou. Mas tem ninguém no restaurante. Como assim não tem um cheesecake, cara? Eu tô muito triste. Só que eu não vou ser vencido. Eu vou dar um jeito. Então eu resolvi pedir outras coisas. Incluindo o drink misterioso. Então agora, só me restava esperar o tão famoso pedido do DJ Khaled. E foi bem rápido. Porque não tinha ninguém no local. That's it? Everything here? Ranch for Gucci's? Which one do you prefer? We're limited up or ranch? Ranch can be ranch. Yeah. Eu tô muito curioso pra esse mystery drink que ela tá fazendo ali agora. Bizarro, mano. Que que é isso? Do you like the mystery drink? Yes. You know the secret of this? Why would I tell you? You're not gonna tell me? Mesmo ela não me falando que era o drink misterioso. Essa atendente foi muito gente boa comigo. E também era a única que tava trabalhando. Então, DJ Khaled, o serviço tá aprovado. Chegou a hora mais esperada. Comer. Começando pela batatinha. Mano, que batata boa. Bem crocante, salgadinha. Muito boa a batata. Hora do frango. E eu não tô falando de mim. Eu vi uma galera falando que o frango daqui era meio ressecado, tá ligado? E assim, pegando ele na mão, dá pra sentir um pouco isso. Mas o que importa é o gosto. É uma gente de frango que passa de ano. Mano, gostosa na real, mano. Acho que eu não me dei de ideia. Uma boa gente de frango, mano. O momento que eu tava mais ansioso. O drink misterioso. Cês tão entendendo que eu não sei o que eu vou beber aqui agora? Eu posso tá tomando... Oxi! Mas sem mais enrolação. É muito doce. Tipo assim, lembra um Gatorade. Ao mesmo tempo com um pouco de refrigerante sem gás. Com suquinho de tangerina. Eu definitivamente amei a sazinha de frango. Sério, tava muito boa. E a batata também. E a bebida misteriosa, apesar do mistério, tava incrível. E depois de comer isso tudo, o valor total foi... 22 dólares e 45 centavos. Por esse pedido, tô bem honesto, é um preço justo por um fast food. E como eu sou um cara que não desiste fácil, eu fui em outro restaurante... Para poder comer a porcaria do bolo de Red Velvet. Eu preciso experimentar isso. Se o DJ Khaled falou que é o melhor, eu confio nele. Eu gostei bastante das placas que têm entrado aqui desse restaurante. Não pode máscara de esqui, senão eles chegam pra polícia. E não pode arma nem faca. No outro não tinha isso. Pra minha surpresa, quando eu fui pedir o cheesecake, o cara falou que não tinha. Ele explicou que esses cheesecakes são tão famosos que quando eles chegam, eles já acabam. Eu vou ter que aceitar que eu nunca vou experimentar esse bolo, aparentemente. Não é possível, mano. Mas mesmo não tendo cheesecake, uma coisa é fato. Tirando a música alta, eu gostei demais. Ainda nesse vídeo, a gente vai ver todo tipo de restaurante diferente. Até restaurantes explosivos. Como a gente ainda tem muito restaurante pra visitar, eu não podia perder tempo. E a nossa saga em Miami continua. Enquanto eu caminhava pra chegar no próximo restaurante, me deparei com carros de luxo. Eu acho que isso é um bom sinal. Chegamos no próximo restaurante, que é o Café Prima Pasta. E vocês nem imaginam quem é o dono daqui. É só olhar um pouquinho pra cima. Sim, o Lionel Messi, irmão. Tem toda uma teoria, não é nada comprovado, mas que ele é o dono desse pequeno restaurante no meio de Miami. Tanto que eu tô no meio da rua aqui, correndo risco de ser atropelado pra gravar o take. E a teoria se concretiza muito mais quando você abre o Instagram do restaurante. Tem várias fotos de vários jogadores da seleção argentina aqui. Ou seja, a teoria faz muito sentido. Vamos testar logo esse restaurante, que é focado em massa. Agora eu quero muito saber se esse restaurante é tão bom assim pro Messi ir tanto nele. Ou se ele realmente é o dono mesmo. E no caminho pra minha mesa, deu pra ver que restaurante tinha um ambiente bem da hora. Mas nada que lembrasse ou mencionasse o Messi. Mas mesmo assim, o lugar era muito aconchegante e tinha uma vibe bem italiana. Agora eu te entendo, Messi. Sem dúvida o ambiente tá aprovado. O atendente vai ser brasileiro. O moço é do Corinthians. Corinthians? Hum, complicado aí, ó. Vasco da Gama. Vasco da Gama, tá ligado? Ele falou que vai dar umas coisas pra gente de welcome, por causa que é do YouTube. E, mano, de cara o atendimento... Não tem nem o que falar, mano. Eu tô super bem recebido, tá? Maluco. Que isso? E ele falou que vai chamar um garçom brasileiro, corintiano, pra atender a gente. Você trabalha aqui há muito tempo? Faz quatro anos. Já viu o Messi aqui? Já vi o Messi aqui várias vezes, já. E a galera da seleção argentina também? Também. O goleiro, toda seleção argentina inteira. O que você recomenda do prato aqui? A gente tem o Púbala Toscana, que é muito famoso. A gente também tem a burrata italiana, que é um queijo bem macio, assim, que vem com ramon, assim. E a gente tem o calamari frito, que é muito bom também. Pode trazer uma dessa burratinha? Epa! Caraca! Não. Diretamente da Itália. Diretamente da Itália. Eu vou ficar mal acostumado. Perfeito, irmão. Eu vou aqui dar pensada, mas acho que vai ser esse macarrão aqui que você falou. Enquanto eu esperava meu prato, eles deram de cortesia esse drink que era muito bom. E também algumas entradinhas com uma vibe bem italiana. Eu tô ficando mal acostumado. E nem demorou muito, e já chegou minha comida. Desde que eu entrei nesse restaurante, eu tô sendo muito bem recebido. Sem dúvida nenhuma, o serviço é de outro mundo. Eu tô impressionado com a velocidade que esse prato chegou. Eu juro que não deu cinco minutos e meu prato tá aqui de macarrão. E o cara já colocou o queijo. Irmão, isso foi muito rápido. Surreal. Messi, eu tô com bastante expectativa, irmão. Até o momento, atendimento, ambiente, velocidade, foi tudo incrível. Será que o sabor é também? Eu tô sem palavras. Que macarrão bom, mano. Eu não sei qual é a massa, porque eu não sou especialista de macarrão, mas ele tem um queijinho dentro, com alguma coisa doce. Então, incrível. Eu não conseguia parar de comer. Esse macarrão tava muito bom. E eu tenho que reforçar que o atendimento nesse restaurante é muito bom. E o valor da conta foi bem honesto. 35 dólares por toda essa experiência. Com certeza, eu voltaria de novo e pagava novamente. E quando eu tava indo embora, o gerente me chamou pra mostrar o lugar secreto que... O que o Messi fica quando ele vem aqui? É uma área exclusiva. Irado. Insane. Insane. Cês tão entendendo que é nessa área aqui que quando o homem vem, ele fica? Aqui, ó. Isso aqui é o espaço dele. Fechado. Tem uma entrada pelos fundos que só ele tem acesso. Cara, isso aqui é... É... Bizarro. Eu tô tentando descobrir que fica a porta de entrada secreta. Ele falou que tem uma porta que eles entram secreta por trás do restaurante. Dizer que eu sentei na mesa que o Messi senta. Privilegio pra poucos, irmão. Não tô acreditando nisso. Agora faz todo sentido o Messi ficar aqui. Primeiro, porque é um lugar privado. Segundo, é um lugar muito bonito. E terceiro, tem várias garrafas de vinho muito caras. Tipo, muito caras. Uma coisa é fato. O Messi tem muito bom gosto. Eu voltaria nesse restaurante sem sombra de dúvidas. Por favor, Messi, me chama. Eu tô sem palavras. Essa foi uma das experiências mais insanas que eu já tive num restaurante. Eu tô muito feliz, tá maluco? E também nesse vídeo, a gente vai no restaurante do Cristiano Ronaldo. Será que ele vai superar o do Messi? Mas o próximo restaurante tinha um dress code. Uma forma chique de mandar você ir arrumado. Mas não é à toa. Porque esse vai ser o restaurante mais caro desse vídeo. Então bora lá conhecer esse restaurante chamado Geku. E pra você que não sabe, o dono dele é uma pessoa famosa bem peculiar. É o meu mano Bad Bunny. Você não sabe quem é? O Bad Bunny é um dos artistas latino mais famosos do mundo. Com músicas com milhões de views. E fez um dos hits mais famosos dos últimos tempos. E no restaurante dele, várias pessoas famosas já vieram nesse restaurante aqui. Tipo o Will Smith, o Messi, David Beckham, o Leonardo DiCaprio. E eu fiquei sabendo também que aqui dentro a especialidade é sushi e carne. E uma carne pode chegar a custar até 1.200 dólares. Eu acho que isso é um roubo, né? Mas você tem uma forma de descobrir. Comendo no Geku. Logo na recepção, já deu pra ver o porquê ele é o mais caro. O restaurante era muito bonito e muito chique. Menos essa estátua aqui. Era meio feia. Deu pra ver que o ambiente é bem chique, né? A menina da recepção falou pra eu esperar aqui no canto. Até a gente ser chamado e levado pra nossa mesa. Eu não quero nem ver quanto é que vai dar conta dessa brincadeira aqui. Juro. Tô até preocupado, mano. E eu só consegui ir nesse restaurante graças a Blaze. Um site de apostas para maiores de 18 anos. Que só pode jogar se for jogar com responsabilidade. Thank you, thank you, thank you. Até o cheiro daqui é bom, mano. Um cheirinho de perfume caro. E além do cheiro muito bom, o ambiente era muito bonito. Tinha uma vibe bem luxuosa e chique. Coisa que eu não tô acostumado. Mas surpreende qualquer um. Bad Bunny, o ambiente tá aprovado. E o atendimento nesse restaurante também foi muito rápido. Sério, isso me surpreendeu demais. Além disso, o garçom fez questão de explicar detalhadamente sobre tudo do restaurante. E deu pra entender o porquê ele é tão caro. Diferente dessa carne, que só tem uma, a Blaze tem vários estilos de jogos. Desde Crash, Double, Mines e outros mil jogos de cassino. Vocês entenderam que aqui tem uma competição no Japão, Olímpica de Wagyu. E eles ganharam. Eu nem sabia que isso existia, mas aparentemente existe. É, eu vou ter que experimentar. Eu vou ficar pobre. Mesmo indo ficar pobre, eu não posso deixar de falar do ótimo serviço do restaurante. Como eu já tava com fome, eu resolvi fazer meu pedido. Enquanto eu faço meu pedido, eu vou jogar no Crash. Pra você que não sabe, o gráfico vai subindo e você tem que tirar o dinheiro antes dele crachar. Pra você ganhar o multiplicador que tá na tela. Mas se o gráfico crachar, você perde tudo. E não demorou muito pro meu pedido chegar. Mãããããão, o que é isso aqui, hein? Tem muito ouro na comida, eu não tô acostumado com isso. Vamos começar pelo sushi de ouro, eu não tô acreditando nisso, mano. É uma peça de sushi com ouro, bizarro. Eu sou muito fã de comida japonesa E essa peça aqui é uma das melhores que eu já comi na minha vida E eu já comi japonês Honestamente o ouro é só pra, tá ligado? Aparência, não tem gosto nenhum Mas a peça em si é muito boa Derrete na boca, caraca, muito bom, mano Muito, 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 muito bom, surreal, eu tô impressionado Agora vai acontecer algo bizarro com essa carne Mas eu lembrei que na Blaze você pode depositar e sacar usando o Pix E eles tem um suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana No site Eu não tô muito acostumado com esse tipo de coisa, não Hora do tartar de atum com caviar Eu nunca comi caviar na minha vida, essa é a primeira vez Peguei a torradinha, peguei aqui com caviar E isso tava sensacional Que comida gostosa Por que que tudo que a cara é bom, mano? Eu também sou muito viciado em tartar Esse aqui tá insano, tá insano, muito bom tartar Eu vou ficar pobre mesmo O momento que eu tava mais esperando provar esse Wagyu Que venceu 12 vezes as Olimpíadas Tinha um Wagyu no Japão Ih, nossa, tô muito ansioso Parece a picanha que fazem lá em casa no churrasco, mano Mentira, é muito boa, irmão Nem parece carne O que que é isso aqui que eu tô comendo? Isso aqui não é carne Eu tava muito curioso pra ver como é que era o banheiro desse lugar chique Tudo dentro dele conseguiu me surpreender Desde o ambiente, o atendimento, a comida, literalmente tudo Mas quando eu vi o preço, me deu vontade de chorar Tudo isso deu 2 mil reais E a nossa próxima parada é no restaurante de um cara Que tem mais de 2 metros de altura E eu não tô brincando Big Chicken faz bastante jus ao seu dono Que é um dos maiores caras que eu já vi na face do planeta Terra Eu às vezes acho que ele é um ET Meu humano, Shaquille O'Neal Sim, pra quem não conhece Um jogador de basquete com muitos metros de altura Tipo 2 e sei lá quantos, tá ligado? O cara é muito alto E aí pesquisando sobre esse restaurante aqui Eu encontrei uma foto do Shaquille O'Neal segurando um hambúrguer Eu não sei dizer se o hambúrguer é tão pequeno Ou o Shaquille O'Neal que é gigantescamente gigante Tipo, enorme E muita gente fala que aqui tem um sanduíche mais ardido do mundo Que chama Tio Jerome Sim, o nome do sanduíche é Tio Jerome E é um dos mais ardidos do planeta Terra É óbvio que eu vou experimentar ele Logo na entrada, é meio que impossível não saber que esse restaurante é do Shaquille O'Neal Porque em todo lugar que você olha, tem a cara dele Tem as camisas dele, foto, televisão com vídeo no YouTube rolando Até as coisas que ele gosta Por dentro, o restaurante é a cara dele Então tá aprovado E como o tempo é dinheiro, já aproveitei logo pra fazer meu pedido A atendente era muito simpática Que eu até senti a liberdade de fazer uma pergunta pra ela E ela me explicou que logo na entrada do restaurante, fala a altura dele Porque na entrada tem um símbolo muito engraçado Só pode entrar pessoas e galinhas com 2 metros e 20 Foi literalmente o tempo de eu pegar o refrigerante Que o meu pedido já ficou pronto Então vou ter que dizer que o serviço desse restaurante também é muito bom Cara, ela é muito gente boa, juro Vou começar pelo item que a mulher me recomendou Que é um dos melhores sanduíches que tem aqui, segundo ela Só vou experimentar Isso aqui é muito bom É um misto quente De frango Com barbecue Muito queijo E algumas outras coisas extras Tá muito gostoso Olha o do tio Jerôme Um dos sanduíches mais ardidos do mundo Será que é mesmo? Eu não boto fé não, mano Não tem cara de ser o sanduíche mais ardido do mundo É ardido pra passe Nossa, peraí Tá até lá cremejando No início foi tranquilo Mas quanto mais o tempo passava Mais ardido ficava Tipo, a pimenta só piorava Ou é muita pimenta pro sanduíche E eu sou um cara que gosta de pimenta, juro De 0 a 10 em ardência é tipo 1,8 Juro pra vocês Agora que eu dei uma recuperada da ardência Hora do frango Que é um big chicken Hum O molhinho é incrível O franguinho tá no ponto também Shaquille O'Neal Teu restaurante é bom, irmão Dá pra diminuir só um pouquinho a ardência do sanduíche ali Porque mano Mas de resto o gosto é incrível Muito gostoso mesmo 32 dólares e 10 centavos Por hambúrguer de frango e frango Eu achei um pouco caro, meu mano Shaq O preço tá me parecendo um pouco um scanzinho, viu? Já conheci a casa e o restaurante do Shaquille O'Neal Agora, quem sabe, só falta conhecer ele Mas assim, foi uma experiência da hora esse restaurante aqui Só que o próximo é óbvio que ele ia poder ficar de fora Eu não ia gravar um vídeo pra vocês Onde eu colocaria o Messi tendo um restaurante E não faria essa competição rolar Então no próximo restaurante Vocês não vão acreditar quem é o dono Exatamente isso O próximo restaurante Existem rumores que um dos donos É nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo E chegamos na nossa última parada E você deve estar se perguntando Meu Ox, isso daí não é um hotel? Sim galera, isso daqui é um hotel Mas eu não me confundi O restaurante fica lá dentro Então assim, o do Messi a gente comprovou que era dele mesmo Agora basta saber se o que tá lá dentro É do meu irmão do Cristiano Ronaldo Vamos ver quem tem o melhor restaurante, não é mesmo? Assim que eu entrei nesse hotel Eu me surpreendi com tudo que eu vi Além de ser super luxuoso Ele era muito bonito e gigante Sem dúvidas, faz juízo bonito do Cristiano Ronaldo ser dono daqui Mas eu não queria perder tempo e já fui pro restaurante Que mais uma vez, o ambiente não deixou a desejar Inclusive, tinha uma vista insana da cidade Se liga na vista desse hotel aqui Parece coisa de filme, é bizarra de linda E eu juro que dá pra ver tudo em Orlando daqui de cima Literalmente dá pra ver todos os parques de Orlando daqui de cima Eu gostaria de dizer que tudo até agora nesse lugar foi impressionante Eu tô realmente, a palavra é impressionado Eu não consigo descrever cada passo que eu dou aqui dentro As coisas são mais chiques, mais luxuosas, mais cheirosas, mais incríveis, mano Então eu tô muito ansioso pra comer aqui, irmão O CR7 sabe o que faz, não tem jeito O que eu entendi aqui desse restaurante é que ele tem uma experiência de Wagyu O que a gente comeu no Gecko, um Wagyu Aqui você pede e vem três tipos de Wagyu diferentes Pra quem ainda não sabe, o Wagyu é a melhor carne do mundo e a mais cara também E aqui eles fazem uma apresentação com o Wagyu americano, o Wagyu australiano e o Wagyu japonês Tudo isso num pedido só Vou ficar pobre de novo Eu não esperei muito e já fiz o meu pedido Enquanto eu esperava, eu resolvi tomar esse drink que tava muito bom E o serviço do restaurante foi normal Não foi nada demais, mas nada de menos Mas a comida chegou bem rápido Eu gosto que eu ganhei uma faca especial pra poder comer esses Wagyus aqui Só que se o Wagyu é bom, ele nem precisa cortar Essa é a realidade Eu vou começar pelo que tá realmente me criando menos expectativa que o americano Nada contra, tá ligado? Mas eu acho que o japonês, como a gente sabe, é o melhor Wagyu do mundo Vou dar uma nota de 0 a 10 pra cada um deles Muito suculento, muito bom 0 a 10, levando em consideração não carne, mas carnes Wagyu 7,5 O tipo do Gecko era melhor Agora o Wagyu australiano Bem mais macio E o gosto é um pouquinho mais forte É um 8,5 tranquilamente Muito bom Mas vamos chegar no Wagyu japonês O que o Japão faz, cara? 9,5 de 10 É melhor tá no prato, com certeza absoluta A do Gecko ganha por um pouquinho Mas ganha Não tem jeito A do Gecko é um pouco melhor Mas agora a melhor parte é me deliciar com todas elas E foi exatamente isso que eu fiz E eu vou te falar Que comida boa nesse restaurante O CR7 tá de parabéns Eu sou muito fã dele Depois de comer tanta carne Não podia faltar A sobremesa Que eu não sei muito bem o que eu pedi Algum tipo de chocolate com coco Sorvete de alguma coisa E uma base de nuts Que são nozes Tá com uma cara bem boa isso daqui, mano Só não sei como é que eu como É um chocolate de coco com maracujá Eu não sei o que fruto aqui é Mas é gostoso Uma sobremesa de 0 a 10 Ou 7 A sobremesa tava muito boa Mas infelizmente Chegou a hora A hora mais triste do almoço A conta Com meio salgado o valor aqui, viu? Tudo isso que vocês viram Por apenas 291 dólares e 81 centavos Foi mais barato que o Gecko Mas ainda é bem caro E a experiência nesse hotel Barra restaurante Foi coisa de filme Cada segundo nesse lugar Valeu muito a pena Mas a pergunta que não quer calar é Quem venceu? Cristiano Ronaldo? Messi? Eu não sei Quem foi o melhor restaurante Desse vídeo aqui? Só tem como ter Um campeão Depois de sair desse último restaurante Eu tinha certeza da minha escolha Nós visitamos vários restaurantes incríveis E tivemos ótimas experiências Escolher apenas um Não ia ser nada fácil Se eu fosse levar em consideração Só o gosto da comida O Bad Bunny ganharia sem dúvidas Mas considerando todas as categorias Um lugar se destacou dos outros Mesmo eu sendo um Cristiano Ronaldetti E por mais que me doa dizer isso Messi Você é o vencedor desse vídeo O seu restaurante Me surpreendeu de todas as maneiras